Qual é a sua história? Você tem uma história para contar a respeito do seu ministério, da sua vida com Deus? Todos os homens da Bíblia tem uma história para contar. A história de Abraão, a história de José, do poço de perseguição no deserto até o governo do Egito. Uma história de lágrimas. Olha a história de Moisés, a história de Josué, de Elias e Eliseu. A história de Daniel na cova dos leões, a história de Mesaque, Sadraque e Abedinego. A história dos apóstolos, dos discípulos. Todos esses homens passaram pelo vale da sombra da morte, mas eles escreveram uma história que nos sustenta até hoje. O que seria de nós se não fosse a história que esses homens escreveram? E os grandes homens de Deus têm uma história para contar e estão escrevendo uma história. Pastor Mário de Oliveira, meu pai na fé, presidente da igreja do Brasil. Tem uma história maravilhosa. Uma história desde o momento que ele foi para a Uruguaiana. Uma história de lágrimas, de prisão, de sofrimento, de perseguição. A história do pastor Mário de Oliveira é uma coisa extraordinária. Edir Macedo tem uma história. R.L. Soares escreveu uma história. Adelina de Carvalho escreveu uma história. Joarim Palharin escreveu uma história. A Geno Duque está escrevendo uma história. Na verdade, todos os grandes líderes estão escrevendo uma história. Essa é a verdade. Agora eu quero perguntar, cadê a sua história? Você tem uma história para contar? Ou você quer tudo pronto, tudo de mão beijada? Eu quero desafiar você para escrever a sua história. Todos os homens que marcaram a vida cristã, marcaram o cristianismo, eles escreveram uma história. Mas muitos pregadores hoje não querem escrever uma história, que é tudo pronto. Tudo de mão beijada. Mas eu quero desafiar você a escrever a sua história. Escreva a sua história. Dá uma lida lá em Hebreus capítulo 11, aonde está escrito o que esses homens da Bíblia deixaram abrir mão para escrever uma história. Pelo poder de Deus e por amor ao Evangelho. Aonde está a sua história? Escreva a sua história em nome de Jesus. Hã 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 H